E o Comando-Geral da Brigada Militar apresenta os resultados positivos nos 200 dias da Operação Avante no Estado. Veja com Thaís Saborgas. A Brigada Militar realizou uma ação na capital e região metropolitana envolvendo mais de 200 policiais militares. A operação marca os 200 dias do programa Avante, implementado pelo Comando da Brigada em janeiro deste ano e que vem atuando de forma estratégica na redução dos índices de criminalidade em todo o Estado. A operação já registrou mais de 2.800 prisões, uma média de 13 por dia.